Assim, uma baita referência, né? E é um campeonato que é feito também das referências. É um campeonato que é feito dos caras que sabem jogar jogo grande. E poucos no Brasil jogam jogos grandes como o Fernandinho. E vem muito na cabeça o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Quando tudo parecia perdido, o Fernandinho acha uma enfiada de bola maravilhosa pro Vitinho cruzar primeiro, depois o Vitor Roque toca na bola e o Pablo acaba fazendo gol. Eu acho que aquilo ali reflete muito como ele ainda tem muita condição de nos ajudar. Eu acho que isso é indiscutível. Muitos falam que a temporada do Atlético vai começar só agora, né? Talvez o Campeonato Paranaense realmente não tenha sido importante pra cacete pro Fernandinho. Até pela bagagem que ele tem e até pelo peso que ele já tinha no time do Atlético. Era um cara que já era importante, era um cara que já era fundamental. Mas dá pra falar sem medo de errar Que é um Fernandinho que ele tá pronto pra temporada começar, sabe?